10 raças de cães teimosos e difíceis de adestrar Cães teimosos e difíceis de adestrar são aqueles que não respondem bem ao treinamento ou às tentativas de serem domados. Eles podem ser muito abstinados, independente se testar os limites de seus donos. Algumas raças de cães são mais propensas a este tipo de comportamento do que outras. Neste vídeo, vamos abordar 10 raças de cães teimosos e difíceis de adestrar. Poxa Esses cães são teimosos por natureza. São inteligentes, obstinados e podem ser muito difíceis de adestrar. Eles precisam de um treinador experiente que possa lidar com a sua obstinação e teimosia. Beagle Esses cães são obstinados e teimosos. São inteligentes e podem aprender muito rapidamente, mas às vezes preferem fazer o que querem em vez do que seu treinador está pedindo. Eles podem ser difíceis de adestrar se o treinador não for consistente ou não tiver paciência. Bulldog Esses cães são obstinados e teimosos. São cães inteligentes, mas podem ser difíceis de adestrar porque tendem a fazer o que querem. Eles precisam de um treinador que seja consistente, paciente e tenha um senso de humor. Cloca Esses cães são teimosos e independentes. São inteligentes, mas podem ser difíceis de adestrar, especialmente se o treinador não for consistente. Eles precisam de um treinador que seja paciente, tenha um senso de humor e esteja disposto a repetir muitas vezes as instruções. Taxand Esses cães são teimosos, obstinados e independentes. São inteligentes, mas podem ser difíceis de adestrar, especialmente se o treinador não for consistente. Eles podem ser difíceis de adestrar se o treinador não tiver paciência ou um senso de humor. Rottweiler Esses cães são teimosos e obstinados, com certa tendência à dominação. São inteligentes e aprendem rapidamente, mas podem ser difíceis de adestrar. Eles precisam de um treinador que saiba ditar regras claras, paciente e disposto a repetir muitas vezes as instruções. Jack Russell Esses cães são teimosos, obstinados e independentes. São inteligentes, mas podem ser difíceis de adestrar se o treinador não for consistente. Eles podem ser difíceis de adestrar se o treinador não tiver paciência ou um senso de humor. Não é uma raça indicada para quem nunca teve um cachorro. Dogo Argentino Esses cães são teimosos, obstinados e cheios de energia. São inteligentes e podem aprender rapidamente, mas podem ser difíceis de adestrar. Eles precisam de um treinador que seja consistente, paciente e disposto a repetir muitas vezes as instruções. Shar-Pei Esses cães são independentes e desconfiados. São difíceis de adestrar, especialmente se o treinador não for consistente. Eles precisam de um treinador com pulso forte, que seja paciente e esteja disposto a repetir muitas vezes as instruções. Senauzer Se você está procurando um desafio de adestramento, estas são dez das raças de cães mais teimosas e difíceis de adestrar. Certifique-se de escolher um treinador que seja consistente, paciente e disposto a repetir muitas vezes as instruções. Não esqueça o seu like. Até o próximo vídeo.